Você sabe a sequência correta de preparação de pele dos produtos que devemos passar no nosso rosto? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa sequência correta de uma preparação de pele. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a sequência correta dos produtos que a gente deve usar para fazer uma preparação de pele legal para a gente usar a nossa maquiagem. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar, gente, esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo se for acaso você ainda não é inscrito e deixa seu gostei para mim também aí embaixo e comenta o que você está achando desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente, para essa sequência correta de produtos que a gente tem que usar na nossa pele como pré-maquiagem, tá? Então a nossa pele precisa de uma preparação muito legal para poder receber a maquiagem, para que essa maquiagem dure, para que essa pele fique bonita e fique um pouco natural também. Então bora lá conferir esse passo a passo de como preparar uma pele a sequência correta de produtos que a gente usa na nossa pele. Antes de mais nada, né, antes de começar essa preparação de pele, a gente tem... a nossa pele tem que estar muito limpa e muito assim, bem limpinha mesmo para receber a maquiagem. Eu já limpei minha pele, eu já lavei minha pele, tá? E já fiz o meu skincare de hoje também. Agora vamos preparar essa pele para receber a maquiagem. E para... o primeiro passo que a gente tem que usar é o primer. Eu vou usar esse buster, que é o buster do Agostin Fernandes, que é um produto para fechar os poros. Para quem tem muitos poros abertos é importante ter um primer que fecha os poros. Olha só, minha pele tem bastante poros aqui no nariz e aqui no centro da testa e no queixo. E eu vou passar nesses lugares. Pega só um pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo de produto. É importante que a gente separe, espalhe bem, muito bem os produtos da nossa pele para não ficar nenhum resíduo, sabe? Tem que... a pele tem que absorver todos os produtos. Aí eu passo aqui também nessa rada dos olhos, porque esse primer é bom também, que ele reduz um pouquinho as linhas de expressão. E eu trago para o pescoço também o restinho do produto que estiver na minha mão, estiver no rosto, o excesso, e espalhe muito bem. Agora, gente, é importante que a gente espere a pele absorver cada etapa, cada produto que a gente passa no nosso rosto, tá bom? Então, essa primeira etapa, que é a etapa do primer, a gente tem que esperar um pouquinho a pele absorver. Então, esperar alguns minutinhos, um minutinho, dois minutinhos já é o suficiente para a pele absorver todo esse primer e ele começar a agir. Já se passou, gente, o tempo necessário para o primer absorver. Agora eu vou vir com uma água termal, que eu vou usar a água termal também do Agostinho Fernandes. Que você pode usar também qualquer água termal, você pode usar também qualquer primer para fechar os poros, tá? Eu estou usando esses produtos do Agostinho porque foram os produtos que eu comprei recentemente e eu estou amando e eu vim compartilhar com vocês aqui. Mas pode ser qualquer produto que você tem em casa. Um primer para fechar os poros, uma água termal, que vai ser essa segunda etapa. Então, vamos lá aplicar a água termal. Agora eu espero, como eu esperei o primer, eu vou esperar também a água termal no meu rosto absorver, sugar toda essa água termal. Eu vou usar essa paletinha de maquiagem para abanar meu rosto. Ela é de plástico, ela é bem legal porque ela dá para eu abanar, para secar, sabe? Para absorver tudo no meu rosto. Pronto, gente. Passado o tempo que a pele absorveu essa água termal, eu vou vir como hidratante. Vou usar esse hidratante também do Agostinho Fernandes, que é um hidratante pré-maquiagem. Pego só um pouquinho também. É importante que a gente não pegue produtos em pequenas quantidades para não acumular muito produto no rosto, sabe? Eu espalho bem todo o meu rosto esse hidratante. Passo aqui para o minário dos olhos para hidratar. E espalho bem esse creme para não ficar acumulado em nenhum lugar do meu rosto, pode ficar acumulado em nenhum tipo de produto. A pele tem que absorver tudo. Agora sim, gente. A pele está preparada, está pronta para receber a maquiagem, para receber a base, o pó, o contorno, o corretivo, tudo. Então, preparar a pele é uma etapa da maquiagem, é uma pré-maquiagem que é essencial e muito importante para que a maquiagem fique bonita, para que a maquiagem fique sentadinha na pele e para que ela dure também. Mais uma vez falando aqui, gente, eu usei esses produtos do Agostinho Fernandes, porque foram os produtos que eu comprei recentemente e por isso que eu estou testando aqui e eu estou gostando deles. Tem resenha desses produtos aqui no canal, você pode conferir elas separadas, tá? E por isso que eu usei esses produtos, mas você pode usar qualquer produto que você tem em casa. qualquer primer, qualquer água alternativa, qualquer creme de hidratação para o rosto, tá bom? Então, é isso que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. Então, foi esse, gente, o vídeo de hoje que eu quis compartilhar com vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois que eu fiz essa preparação de pele, eu fiz essa maquiagem que eu estou usando aqui agora e eu compartilhei ela no meu Instagram. Depois você vai lá no meu Instagram e confere essa maquiagem, tá bom? E é isso, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.